Eeeh! Ha ha! Boas, pessoal! De aqui! Falou fulmonas e sejam bem-vindos ao novo vídeo de The Witcher 3! Estamos aqui de volta à procura da nossa amada Yennifer Eu acho que nós queremos fazer o sexo com ela, pessoal acho que ele está à procura dela para esses fins. Portanto, é! Eu vou chamar o carpeado de Bacon, pessoal! Baconzinho! Bora! Vamos lá! Vamos continuar! Vamos começar! Sem perder mais tempo, nós vamos neste episódio à procura do povo de Nilfgaard Vamos perguntar sobre a Yennifer que é isso que nós temos estado a fazer Vejam que até as coisas abanam com o vento, pessoal! O jogo é lindo demais! Eu estou a curtir imenso do jogal Eu certamente vou trazer vários vídeos porque eu estou a fazer em livestream e eu não vou fazer só um vídeo ou dois vou fazer logo uns 10, provavelmente! É! Ok! Temos que ir por aqui! O jogo tem sido brutal! Eu tenho-me divertido bastante porque torna-a coisa demais e acho que é a parte mais importante mesmo Cemitério de Pomar Branco Ok! Tem aqui muitas plantas Mágica! Um lugar de poder! Vamos lá! O número à esquerda da barra de saúde de um inimigo mostra o seu nível Está aqui um inimigo! Nível 7! Isto parece forte demais, pessoal! Aaaaaah! 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 Ok! Ataca! Aaaaaah! Eu não estou a fazer nada, pessoal! Vamos embora! Vamos embora daqui, pessoal! Ele é forte demais para nós! Vocês podem ver que ele tem um nível 7! Ok! Vamos embora! Não! Eu quero correr! Corre, Venom! Eu estou quase a morrer! Ok! Isto não foi bem pensado, pessoal! Eu devia ter pensado melhor! Antes de atacar! Será que ele vem atrás de mim? Aí estão! Aí está tranquilo! Vamos chamar o nosso... O nosso Bacon! Onde é que está o nosso Bacon? Será que está aqui? Está aqui! Ok! Vamos dar a volta, pessoal! Nós não queremos meter-nos com aquelas coisas! Ele não tinha medo! Ele era tipo... Parecia um fantasma! Como é que eu como pão? Essa é a parte que eu não sei! É aqui? Não! Será que... Tem alguma tecla específica? Eu, por acaso, não sei isso! Ok! Vamos continuar a galopar! Nós já tentamos descobrir! Eu suponho ainda vamos ter que comer bastante! Que é para recuperar a vida! Só que eu não faço ideia de qual é a tecla! Vou só aqui ver rápido, pessoal! Uou! Estravou! Acho que o jogo crachou, pessoal! Ah! Escrachou, pessoal! Mas estamos de volta! Ok! Nós estamos agora... Olha para esta água! Tão limpa! Tão linda! Tão azul! Tão flúrido! Cheio! Ok! Nós temos que continuar agora... Ir em direcção ao Nilfgaard! Ao Nilfgaard! E temos que tentar descobrir onde é que está a Yennifer! A Yennifer que é mais difícil de encontrar com o Aldo! Já encontrei aquele rapaz de... Oh não! Oh não! Loop de 5! Nope! Nope! Corre Venom! Cor! Nope! É mais difícil de encontrar com o Aldo! Que é aquele rapaz de sapatos... Ah! De... Capacete vermelho e branco! Ok! Eu tenho resistências! Espero eu! Ok! Ótimo! Não! Tenho aqui mais... Estão aqui soldados! Estão aqui soldados! Será que isto é bom? Será que eles vão me tentar matar? Por favor não matem! Eu sou simpático! Olha brindos! Eles estão a fazer flexões! Um! Encha! Dois! Encha! Este lugar é brutal mesmo! Ok! Eu vou deixar aqui o... O Bacon! É o nosso cavalo! Ele chama-se Bacon! E vamos subir aqui! Vamos até ao topo! Meu Deus! Isto está a correr tão bem! Isto está a correr tão bem! Oh! Chegámos pessoal! Chegámos! Chegámos! Mas eu sou um bruxo! Eu vejo como um local para você! Você vejo como um problema! Estou morto! 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 O Capitão Peter Sagwin Levy está na torre! Vire para a direita! Vire para a porta! Viu! Você consegue ser gentil! Hum! Estes negros não são tão terríveis! Por que é que eles são cavaleiros negros quando não tem nada de negro? Vire para a torre! Eles não deveriam estar a usar um fato de tudo preto! Porque são os cavaleiros pretos! Cavaleiro negro! Ok! Isto é o acampamento deles! Uau! Eu podia explorar tudo isto! Espanhou que íamos encontrar coisas mas... Vamos focar-nos agora no Capitão! Que era aqui! Supostamente! Ok! Artesãos podem criar vários itens! Ok! É um ferreiro ou algo assim! O que é que você dizia? O que é que você dizia, seu acampamento! Olhe na minhas mãos! Olhe! Olhe! Olhe os cabalos? Estas não são as mãos de uma excelência, mas de uma agricultura! Então, falamos do cavaleiro para cavaleiro! Quanto você pode dar? Ok! Forti cabalos! Seria mais, senhor! Mas... Os caras... Os Temerianos... Os caras... 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 É uma pessoa simpática! Os caras... 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 Uau! Não posso desistir com a sua lógica! Planei a confiscar algo dele também! Eeeeee... Eu sou um bruxão! Eu sou um bruxão! Isto ocorreu bem! Nós estamos em guerra! Caso não tenha notícias! Quem é você? Disse! Eu sou um bruxão! Eu sou um bruxão! Eu sou um bruxão! Eu sou um bruxão! Ok! Isto ocorreu bem! O que você procura aqui? Yennefer Vengerberg! Onde ela estava indo? Nós vamos encontrá-la pessoal! Nós vamos encontrá-la! Não me deixou de sair ainda! Não me chamou de guardas! Então vá para frente! O que é o seu preço? Há um grifão na área! O que é? O que é? E então eu vou ver o que eu posso fazer! Está combinado! É um negócio! Algumas perguntas antes de começar! Sabes onde o grifão tem seu lato? Ele voltou para o Olpine, primeiro! Eu enviou um patrolero! Cinco jovens! Um pesquisador encontrou-lhes dois dias depois! Eles só reconheceram-lhes porque eles pegavam a nossa placa! Desde então... O grifão tem crescido forte! Atacos em vilares! Fildes! Na rua principal! Quer dizer que está abandonada! Vai ter que colocar uma caixa! Eu julgo da sua tona! Isso não será fácil! O que você precisa? Especifica! Ok! Eu preciso de baita! Uma herba específica! Ráscara! Ráscara! O sangue deveria lutar o grifão de 10 mil metros! Uh! Vamos! Ráscara! Ráscara! Eu não sei isto! Mas eu ainda não sou fluente na língua comum! Hum hum! Provavelmente me ensinou as básicas! Ráscara! 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 Ótimo! Preciso de mais informações? Preciso de mais informações sobre esse grifão! O seu sexo! O porquê se abandonou o seu lair! Eu tenho que ter mais notícias! Eles não vão dizer nada que eu já não sei! Não! Eu preciso ir para onde os seus homens morreram! Olhe por aí! Qual é o nome do hunter que os encontrou? Nislav! Ele tem uma rua no sul da cidade! Muito perto da árvore! Um amigo útil! Um pouco estranho! Ok! Até logo! Tchau! Não queremos mais nada com ele pessoal! Não queremos mais nada mesmo! Obrigado! Nós temos que procurar o grifo! Grifo! Guifo! Nós temos que procurar o grifo pessoal! Essa é a nossa missão! Esse é o nosso objetivo! Vamos mostrar os nossos poderes pessoal! A ele! Magia! Ele nem ficou! Ele nem mexeu! Ah! Ok! Ele nem mexeu tipo a cabeça! Nem nada! Ok! Vamos embora! Vamos tentar! Procurar então! Vamos procurar! Pergunta ao caçador! Andando ali contra os cadáveres! Ok! Vamos descer aqui! Eeey! Calma! Ok! Eu não sei porque é que eu fui para aqui! Eu podia ter descido das escadas como uma pessoa normal! Mas eu suponho que não sou uma pessoa normal! Eu sou a normal! Ok! Viagem rápida! Ok! Porquê que a placa está tão ilegível! Ok! Podemos ir até vários... Ok! Ótimo! Mas eu não quero eu acho agora ir a lado nenhum! Nós temos que ir até onde? Nós temos que vir aqui no mapa! Temos que ir até aqui? Acho eu! Guarnição! Ok! Eu não sei bem para onde é que nós temos que ir pessoal! Mas vamos chamar o cavalo! O nosso cavalo! Está aqui! Olha ele aqui! Uau! Está bem à minha frente! Eu não o vi! Ok! Nós temos que procurar provavelmente o nosso primeiro objectivo! Que vai ser... Isto é um desenho! Um tesouro! Isto é uma pedra de amelar! Isto é um ferreiro! Qual é a nossa missão? Qual é o nosso objectivo? Eu estou perdido! Ok! Vamos por aqui! E vamos ver se encontramos! É provavelmente ou muito possivelmente por aqui! É aqui o nosso destino! O jogo agora... Vamos encontrar vários biomas digamos assim também no jogo! Existem como é óbvio as florestas e tudo mais! E agora estamos no que parece ser um pântano! E os pântanos são digamos perigosos! É onde aparecem mais monstros! Normalmente! Mas este parece ser um pântano simpático! Não parece ser nada assim de muito perigoso! Por agora pelo menos! Portanto estamos bem pessoal! Estamos vivos! É o que interessa! Ok! São 11h50 da manhã e está céu limpo! Está ali a dizer para mim! Ok! Ah! Parece sal e espaço! Ok! Temos que andar 370! Estamos a andar rapidamente até lá! E só quando chegamos lá é que vamos continuar a missão! Suponho eu! Meu Deus! É só não sei como é que é possível fazer uma coisa assim deste nível! Parece que todas as pessoas que vocês veem no jogo estão sempre a fazer alguma coisa! As pessoas estão a andar de um lado para o outro! Estão a fazer alguma coisa nas quintas! É estranho! Ok! Devemos falar... Devemos falar aqui que já quer venária! Oh! Dereço não! Oh! Dê-me o Begatik! É o... Red Bloom! Bem, bem! Unversado em Herbs! Provavelmente dizendo muito! Mas eu sei um pouco! Por exemplo! Que o Begatik é poesia! Em grandes doses! Os pequenos sobram a dor e trouxam os sonhos! Hum! Que é tudo que espero fazer para ela! Estou procurando por Cáscara! Estou procurando por Cáscara! Estou procurando por Cáscara! Não sei se ela cresce em algum lugar aqui! Hum! No meio do rio! Onde está o canal mais amplo! Mas você sabe que uma vez fora do ar... Está morrer mais do que uma caucada! Estou procurando por Cáscara! Estou procurando por Cáscara! Estou procurando por Cáscara! Não sei se ela cresce em algum lugar aqui! Hum! Estou procurando! Um pouco de anos atrás, tivemos problemas! Estou procurando por Cáscara! Estou procurando por Cáscara! Estou procurando por Cáscara! Quem agora pode acreditá-lo por Cáscara? O Capitão Peter Sarr... Ou algo, algo... Ah! Bom de saber! Os negros estão procurando para a nossa saúde! Na verdade, o Capitão, de facto, se preocupa! Na verdade, o Capitão, de facto, se preocupa! Nele Fgard, valoriza a Ordem! Nem faço ideia! Ok, vamos dizer que ele se preocupa! Acredito que o Emperor Amir importa por você! Mas este Capitão pode apenas! Parece que é um homem decentemente! Parece que seja uma boa pessoa! Não se preocupe no Arme! Não se preocupe no Arme! Não há ordem! Não há de aqui, não há de? Muita triste em você, muito para alguém que passou a vida em uma rua no meio de nada. É verdade. E você está em um momento. Se não você não vai usar baita, espera apenas para o grifo atacar novamente. Espero eu. Mas é, muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Vocês já sabem que eu gostei com a testa. Se tiverem curtido a série, um abraço e até à próxima.